Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte. E hoje, pessoal, estou aqui na Barihan de Caruaru e vim aqui para apresentar a vocês em detalhes a nova Rampage na versão Rebel Diesel 2024. Na minha opinião, a versão custo-benefício da Rampage. Já vem super recheada de equipamentos de tecnologia e conforto, motor 2.0 turbo diesel, de até 170 cavalos, tração 4x4, câmbio automático de 9 marchas, fora que tem um visual bem bonito e rústico conhecido da marca RAM. E nesse vídeo, pessoal, vamos conhecer tudo em detalhes sobre ela. Então, se você é novo por aqui e curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e ative as notificações e bora lá conhecer a Rampage Rebel Diesel 2024. Então é isso, pessoal. Vamos agora conhecer em detalhes a Rampage Diesel na versão de entrada Rebel. Começar mostrando o visual dessa versão Rebel, nessa bela cor branco pérola, na minha opinião, a cor mais bonita da Rampage. Essa versão Rebel tem a grade aí, com esse design mais exclusivo e robusto. O acabamento dela é todo em preto fosco. Um acabamento mais simples. Nome RAM nesse cinza bem bonito. Frente bem alta e parruda. Detalhe coméia e acabamento todo em preto fosco. Essa versão já tem faróis em full LED, tanto farol alto quanto baixo, DRL e pisca tudo em LED. No seu para-choque vai ter sensor de estacionamento dianteiro. Tem também aqui farol de neblina em LED. A iluminação da Rampage é totalmente em LED. Nessa versão Rebel, o acabamento do para-choque nessa parte de baixo é em preto fosco, sem pintura. Garante mais robustez para enfrentar o off-road. Aqui vai ter esse detalhe em cinza plástico. Abaixo, tem bom ângulo de entrada, são 25 graus de ângulo de entrada. Sua frente é bem robusta. Capô bem musculoso. Tem um design que agrada bastante. A Rampage. Vindo para a lateral, a versão Rebel tem rodas 17 polegadas. Com medida 2, 3, 5, 65, aro 17. Roda com acabamento preto e diamantado. Roda bem bonita. A caixa de rodas tem a proteção plástica para proteger a pintura. E essa proteção se estende também pelas portas aqui na sua base. Nome Rampage em cinza na porta dianteira. Retrovisores em preto fosco com rebatimento e pisca integrado. As maçanetas já são na cor da carroceria. Aqui na sua lateral, a haste das janelas vai ter acabamento Black Piano. Assim como a coluna B e coluna C aqui das portas. Antena de teto barbatana de tubarão em Black Piano. Não tem rack de teto. Nem Santo Antônio essa versão. O Santo Antônio é opcional. Aqui atrás já tem freio a disco nas quatro rodas. Suspensão do tipo Multilink e dependente nas quatro rodas. Garante muito mais conforto e segurança no dia a dia. Fora que ela é muito robusta para carga. Vindo para a traseira, lanternas com iluminação Full LED. Nome RAM nesse grafite. Assim como nome Rebel. E também tração ali 4x4. Tem um visual que agrada bastante. A Rampage Rebel. Na minha opinião, a versão mais bonita dessa picape. Nessa versão o para-choque é todo em preto fosco. E como é a versão aí diesel, não tem o escapamento aparente. Aqui abaixo vai ter o estepe temporário. Tem câmera e sensor de ré. A tampa tem acionamento elétrico. E ela é super leve. Tem amortecimento nas laterais. Garante muito mais leveza. Já é toda revestida em material plástico. Tem iluminação na lateral. Em LED. Fora que ela é super espaçosa. Tem 980 litros de capacidade. E nessa versão diesel, carrega até 1.015 kg. Muito boa a caçamba da Rampage Rebel. Ficou devendo só a capota marítima, que é vendida como acessório. Tampa bem leve. De fácil acionamento. Não vai ter proteção da vigia traseira. Mas já tem aí o desembaçador. Ficou devendo também o brake light. Nenhuma versão da Rampage tem. Bora agora para seu interior. Já tem aí chave presencial. Nessa versão Rebel, seu interior é todo preto. Todo escurecido. Bancos em couro preto. Um couro de ótima qualidade. Tem um layout e jogo de costura bem interessante. Dá um design bem agradável aos bancos da Rampage. Já tem sete airbags de série, lateral, de cortina, duplo frontal e de joelho para o motorista. Nessa versão, já tem aí bancos com ajuste elétrico. Tanto de lombar quanto de distância. Super completo. Entrar aqui. Então pessoal, esse vai ser o cockpit da Rampage Rebel 2024. Essa versão já conta aí com a chave presencial. Tem também aí telecomandos de abertura e trancamento das portas. E também abertura da caçamba à distância. Junto disso vai ter partida remota. Super completa a chave da Rampage. Sua partida é por botão Start-Stop. Apertou. Ligou aí seu painel de instrumentos 100% digital. Super completa essa versão. Bem pessoal, continuando. Sua direção já é elétrica progressiva. Tem ajustes de altura e profundidade. Direção aí revestida em couro com costura preta. Pedal Shift para troca de marchas manualmente. Comandos do computador de bordo. Telefonia. E aqui fica seu piloto automático adaptativo. Já tem aí ACC a Rampage Rebel. Volante bem bonito, bem acabado. Nome RAM aqui. Acabamento em prata ao redor dele. Muito bonito esse volante. Essa versão já tem sensor de chuva. Além de sensor crepuscular. Para acionamento automático dos faróis e para-brisas. Farol de neblina em LED. E aqui luz de caçamba. Vai ter ajuste de luminosidade do painel. E também ajuste de altura do facho do farol. Aqui na sua porta já tem retrovisores elétricos com rebatimento elétrico. Vidro elétrico nas quatro portas. Todos um toque. Travamento das portas e dos vidros. No seu retrovisor vai ter ali sensor de ponto cego. Bem útil no dia a dia. O acabamento da Rampage é ótimo. Bem premium. Acabamento todo macio na sua porta. Onde apoia seu cotovelo. Aqui já é um plástico imitando um detalhe aqui cinza. Bem bonito. E aqui na parte superior tem essa costura dupla. E acabamento todo macio. O acabamento da Rampage é ótimo. Muito melhor aí do que picapes médias do mercado. Seu painel todo macio também. Todo macio seu painel. Aqui tem uma faixa em couro. Com o nome RAM e costura dupla. É super bem acabado o interior da Rampage. Vindo para seu painel de instrumentos. Podemos notar que ele é totalmente digital. Tem aí 10 polegadas. 100% digital. Tem várias configurações e layouts. Super completo. Vai ter várias informações de consumo. Tripe A, Tripe B, economia. Vai ter também informações do veículo. Temperatura do óleo, transmissão. É super completo. Tem também medidor de pressão dos pneus. Muito completo esse computador de bordo da Rampage. 10 polegadas. 100% digital. E muito bonito. Vindo para sua central multimídia. Vai ser a Uconnect de 12.3 polegadas. Essa central é enorme. Ela é na posição widescreen. Na vertical. Uma multimídia muito completa. Já tem conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Sistema e Bluetooth para mídia e telefonia. Informações de música e também entrada USB. Informações do veículo. Configurações. Ela tem também sistema aqui de Wi-Fi. Ela tem hotspot Wi-Fi. A Rampage vem com internet 4G. E você pode rotear a internet da multimídia para até 8 dispositivos que estiverem ao alcance da Rampage. Graças à sua internet 4G com hotspot Wi-Fi. Ótima multimídia. Muito grande. Fácil de utilizar. Muito rápida. E com boas conexões. Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além de GPS integrado. Excelente multimídia. Do aqui abaixo vai ter comandos do ar-condicionado. Seu ar-condicionado é automático digital do Alzone. Tem informações aqui para aumentar e diminuir a temperatura do motorista. E também do passageiro. Ventilação. Aqui é de volume e desligar a multimídia. E tem também a função automático aqui. Se você quiser dá para utilizar pela central multimídia. Bem fácil e dinâmico o sistema de ar-condicionado da Rampage. Aqui abaixo vai ter botão para desativar o assistente de faixa. E desativar o sensor de estacionamento. Além do pisca alerta aqui. Já tem também o Rampage. Que nada mais é do que o carregador por indução da Rampage. Carregador de celular por indução. Porta objetos. Console central bem elevado. Todo em Black Piano. Com o seletor de marchas aqui giratório. Bem diferente para uma picape. E bem dinâmico. Você passa a posição do câmbio por essa alavanca giratória. Muito boa. O freio de estacionamento é eletrônico. E tem a função auto-hold para segurar o carro em paradas de semáforo. E você poder descansar seu pé. Bem útil e dinâmico no dia a dia. Aqui você pode desativar o controle de tração. Assistente aqui de descida. E aqui a tração 4x4 com reduzida. A Rampage tem tração 4x4 permanente ou com reduzida apertando esse botão. Já tem aqui porta-copos. E esse porta-copos sai dando acesso a esse porta-objetos bem amplo para você guardar suas coisas. Apoia-braço em couro. Corrediço com porta-objetos bem espaçoso. Aqui abaixo vai ter esse porta-objetos bem amplo com duas tomadas USB. Tipo A e tipo C. O porta-luvas desce suavemente. É super espaçoso e já tem iluminação. O teto da Rampage é todo escurecido nesse tom preto. Já tem alça de teto. Para-sóis com espelho junto de iluminação. Iluminação de teto amarela. Retrovisor central fotocromático com função aqui de SOS. E aqui vai ter o para-sol do motorista com espelho, iluminação e porta-documentos. Além disso, aqui fica um porta-óculos aveludado para não arranhar seu óculos. Lembrando, pessoal, que essa versão já conta com o sistema ADAS da RAM. O sistema ADAS da RAMPage é hiper completo. Ele vai ter aí o piloto automático adaptativo, que é o ACC. Vai ter também aviso de colisão frontal com frenagem de emergência em caso de pré-colisão. Detector de pedestres e ciclistas. Além disso, já tem o assistente de faixa, com aviso de saída de faixa junto de correção no volante. Tem também o faro alto automático junto de sensor de ponto cego. Essa versão com pacoteadas. Pacoteadas super completo da RAMPage. Então é isso, pessoal. Esse vai ser o interior da RAMPage Rebel 2024. Bora conhecer agora o seu espaço traseiro. Bem, pessoal, vindo aqui atrás, na RAMPage, ela tem um espaço aí razoável. É uma picape monobloco. Aqui atrás vai ter apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Bancos em couro preto. Apoia-braço central com dois porta-copos. Sistema Isofix. Mostrar o espaço interno para vocês. Bem, eu tenho 1,82m, banco do motorista regulado para a minha altura. E eu sento aqui na continha. Seu entre-eixo aí só de 2,99m, garante um espaço interno aí razoável. Muito parecido aí com o motoro com quem a RAMPage divide plataforma. O espaço aqui ideal é para dois adultos de no máximo 1,75m e uma criança aqui ao meio, pois a RAMPage é bem apertada. Não tem o espaço aí de uma picape média. Ela tem o espaço interno muito parecido com o motoro. Aqui tem revisteiro, saída de som e também tweeter. Vidro elétrico aqui atrás, um toque. O acabamento onde você apoia seu braço é em couro, mas nas laterais já é plástico rígido. Não acompanha o ótimo acabamento da frente, que é macio. Aqui atrás é tudo plástico. Alça de teto junto de iluminação. Iluminação aí amarela. Aqui tem um cabideiro. Ali vai ter cabideiro e alça de teto junto de iluminação também. Aqui tem outro revisteiro. E ao centro tem tomadas USB, logo 4, duas do tipo A e duas do tipo C, junto de saída de ar condicionado, traseira, com regulagem aqui de distância. Bem interessante. Um ótimo item para uma picape. O túnel central não é muito alto, mas para viajar aqui ao meio, é melhor uma criança, pois o espaço lateral é bem limitado. Geralzinho do seu painel. E agora bora para a sua motorização. Esse daqui vai ser o motor da Rampage Rebel 2024. Conta com motor 2.0 turbo diesel. Esse motor diesel é o mesmo do Jeep Commander. Motor 2.0, quatro cilindros, 16 válvulas a diesel. Esse motor rende até 170 cavalos e 38.8 quilos de torque. A tração é 4x4 e o câmbio é automático de nove marchas, com primeira com reduzida. É um motor bem robusto e confiável. Já está em vários modelos da Jeep, como o Commander e também o Compass e também na Fiat Toro. É um motor bem conhecido aí no mercado já. Bem moderno, potente e com boa economia. Garante também ótimo desempenho para a Rampage. Essa versão já tem aí a manta acústica, mas para segurar o capô, é nessa varetinha aqui bem arcaica. E aqui, pessoal, vai ser os dados de consumo segundo o Inmetro. Ganhou B na categoria e D no geral e seus dados são 9.8 na cidade e 12.4 na estrada. Para um motor diesel, é bem econômico na estrada e também na cidade. Para quem busca economia, a versão diesel é bem mais interessante do que a versão a gasolina. Então, pessoal, essa vai ser a nova Rampage Rebel Turbo Diesel 2024. E aí, pessoal, curtiram ela? Pagaria aí R$ 244.790 nela? Comenta aí abaixo a sua opinião. No mais, pessoal, na minha opinião, é uma excelente picape. Super confortável, ótimos equipamentos de segurança, tecnologia e conforto. Muito tecnológica, tem ACC, tem também assistente de frenagem de emergência, assistente de faixa, detector de ponto cego, multimídia com Android Auto, Apple CarPlay sem fio e internet 4G com hotspot, ar dual zone, carregador por indução, freio de estacionamento eletrônico. É super completa e tecnológica a Rampage. Deixa qualquer picape média aí, parecendo um carro do século passado, quando comparado às picapes médias. Muito tecnológica, bonita, confortável e, na minha opinião, uma ótima opção às picapes médias de chassis, que são mais desconfortáveis, peladas e sem tecnologia. Se você busca tecnologia, conforto e luxo da marca RAM, a Rampage é uma ótima porta de entrada. No mais, pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu!